Espeça, rapaziada Esperando tua festa começar Você daí, você de lá Enchendo meus olhos na vida do par Há muito tempo estamos reclamando Como do país, mas agora não dá mais Só nos resta essa curtir em paz Só nos resta querer viver bem mais O que me importa é que você agora possa estar aqui Salve a vida, salve o amor E vem com o dia O exclima Beijo do dia da vida pra cima Chega de subir E vai dar pra falar Chega de ir a ir a ir a ir E você pode se soltar Chega pra cá Chega de subir E vai dar pra falar Chega de ir a ir a ir a ir E você pode se soltar Chega pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Vejo tanta gente diferente esperando pra festa começar Você é daí, você é de lá Me enchendo com os olhos, tá aqui no pau Há muito tempo estamos reclamando Um mundo, pai, mas agora não dá mais Só nos resta essa de um dinheiro em paz